Tá aí ó, tá aí ó, para tudo, porque esses falas de uma puta, para trocar de faixa, tem que parar tudo esse bando de pai tolo dos infernos, não sei como é que essas pragas vão aprender a pegar um diabo de uma pista sem parar todo mundo, vão aprender nunca esse bando de jumento.